Encontro com o Esporte Oferecimento Troller, Contabilidade e Acessoria Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um Encontro com o Esporte nesta quarta-feira Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia E hoje a gente vai falar de golpes Os golpes que a chuva deu no forte calor Os golpes que o Inter deu no mais forte E os golpes que o nosso convidado de hoje, Miguel Anca, costuma dar nos seus adversários Seja mais uma vez bem-vindo, Miguel Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui no programa E estou aqui para responder as perguntas e tirar a dúvida do pessoal com respeito ao Jiu-Jitsu Como tu falaste, respeito ao Jiu-Jitsu, a gente sabe que as tuas respostas não vão ser em tapas nem em golpes aqui em nós Com certeza Pois é Miguel, venceste esses dias atrás uma seletiva ao Mundial de Abu Dhabi de Jiu-Jitsu Na verdade você tirou o segundo lugar, mas chegou em primeiro lugar A gente vai contar essa história daqui a pouco Mas e aí, a vaga no Mundial está garantida ou não está? A vaga está garantida E agora a gente está na batalha atrás de patrocínio Porque como a gente conseguiu a vaga, a gente não ganhou a passagem nem as despesas Só que a Prefeitura Municipal de Estrela vai dar essa passagem para a gente, vai disponibilizar essa ajuda E a gente está indo atrás de outras despesas, que tem alimentação, hospedagem, mas a vaga está garantida Até porque a hospedagem é uma coisa muito cara em Abu Dhabi, né? E é uma necessidade, é um fato que eles pedem para o atleta ter com medo para não correr o risco do atleta ir para lá E ficar por lá de vez, meio que escondidinho, né? Eles querem que o atleta vá lá, lute, mas volte para o seu país de origem, não é mesmo? Isso mesmo, como lá é um país turístico, as coisas são muito caras A gente está indo para lutar, né? Para lutar o Mundial Então a despesa vai ser alta Só que a contrapartida sempre vem, né? Que é o empenho, a dedicação, representando a região aí Dias 12, 13 e 14 de abril em Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes Unidos Me diz uma coisa, Miguel Como é que você venceu que categoria, que modalidade? Como é que é isso? Porque isso sempre é uma coisa muito complicada no Jiu-Jitsu Até mesmo para a gente que é da imprensa, da escrita, falada, de televisão É muito complicado explicar isso para o torcedor Olha, assim, o Jiu-Jitsu é dividido em categorias de faixa Tem a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta Eu atualmente sou faixa marrom E nesse Mundial em Abu Dhabi, a minha categoria é marrom e preta junto Como se fosse, comparando ao futebol, o júnior e o profissional junto Faixa preta é os profissionais, os tops E eu estou a um passo de chegar nessa categoria Só que como a Abu Dhabi tem premiação em dinheiro, é um evento profissional Eles juntam as categorias, que é para ter mais competitividade, mais lutas E eu lá vou estar botando a minha cara a tapa contra profissionais Até então que nunca tive essa experiência, mas eu estou indo muito confiante O treinamento está sendo bem feito E como tem experiências de outras categorias já A gente está bem confiante e se Deus quiser vai dar tudo certo Que faixa de peso? Até 83 quilos É a máxima ou não? Tem mais, né? A categoria é dividida assim, 5 categorias de peso Até 65, até 74, até 83, até 92 e acima Acima de 92 Acima de 92, né? Pois é, né Gasparotto, o Miguel está diante de um desafio Que promete ser talvez o maior da sua carreira Quem sabe, pelo menos no jiu-jitsu A gente sabe que o Miguel está sempre envolvido com o esporte Mas pelo menos no jiu-jitsu o maior desafio da sua carreira, né? É, Rodrigo, essa modalidade esportiva Ela sempre me causou bastante curiosidade Eu via as pessoas lutando E achava assim, meio estranho Se embolando ali Mas tem uma técnica Depois que eu fui ver uma luta do Miguel Anca Lá no Colégio Santo Antônio Uns 2, 3 anos atrás Eu comecei a entender melhor esse tipo de luta E é uma dificuldade muito grande Tu venceu o oponente Porque se equilibram assim as forças dentro da competição E agora, sabendo que é por faixas e também por peso Tipo parecido com o absoluto Então que tu vai lutar lá, né? Que é... Tu citou assim como a categoria juniores e profissional, né? O absoluto também envolve todos os competidores, né? Mas o Miguel indo pra lá, Rodrigo O fato é que tá indo junto também com o Luiz Uber Que é um grande lutador também Lá vão estar junto com o Mike Reiter, né? Que já está lá fazendo um trabalho lá Como professor lá na Guarda Real, lá do Palácio Então ele vai estar junto com amigos E pode vir a trazer, né? Uma condecoração, vamos dizer assim Ou um título aqui pra nossa região Que vai ser muito importante pra essa modalidade esportiva Pois é, Miguel Esse campeonato que é organizado pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Ele criou seletivas ao redor do mundo, né? E Gramado foi o palco da seletiva brasileira Que é a considerada mais forte do mundo Afinal, porque o Jiu-Jitsu nasceu aqui E alguns dos principais lutadores do mundo são brasileiros, né? Lá teve uma curiosidade, Gasparotto Que o Miguel chegou na final dessa categoria De fronte ao seu técnico, que é o Luiz Uber, lá de estrela Nem se enfrentaram, né? Até por respeito, né, Miguel? E ali por questões técnicas Como é que ficou essa decisão do primeiro lugar? Olha, assim, eu tenho uma filosofia Que acima de tudo a gente tem que ter o respeito E a disciplina E seria inviável lutar com o meu técnico Com o meu professor Que nesses anos todos, em passo de conhecimento Eu ia enfrentar ele Até porque eu não teria a gana que eu tenho De lutar contra outros adversários, né? E não seria uma luta 100% Como é que eu vou te dizer? Seria uma luta arranjada Eu sempre gosto de comparar com o futebol Que o pessoal entende mais Então a gente resolveu Partiu da minha pessoa não lutar Ele também não Com certeza não iria aceitar também lutar Só que como a gente já estava numa final E o título já estaria aqui Para o município de Estrela, para a região A gente optou por não lutar Só que se de repente está em outro campeonato Ou algumas lutas antes Vamos supor, vamos até Abu Dhabi Viagem, corrida Corrida atrás de patrocínio e tudo Daí de repente seria de outra maneira De repente eu acho que não teria esse acordo Eu acho que nós ia para Olho no olho mesmo E ver quem é o melhor Lá em Abu Dhabi Quem sabe o encontro ocorra Mais uma vez E a história tem que ser diferente Até porque como tu disse Tem todo um investimento por trás Existe todo um campeonato É uma coisa muito forte Envolvida Mas até lá a gente tem Um bom caminho ainda a percorrer Que é atrás dos patrocinadores Atrás dos patrocinadores E também a gente não pode deixar de treinar E como agora Todo período integral Eu tenho que aconselhar o treinamento Com o trabalho Temos que levantar às seis da manhã Fazer preparação física Meio dia treinar jiu-jitsu E de noite mais jiu-jitsu E fora que oito horas diárias De mais serviço Então as coisas não caem do céu Sem dúvida Então o empresariado, né Rodrigo Que está assistindo o nosso programa Que gostaria de poder Colaborar de alguma forma Financeiramente Com o Miguel Anca Para eles poderem fazer essa viagem Com mais tranquilidade Podem entrar em contato direto com ele No e-mail miguel.anca Anca com K Arroba hotmail.com E toda ajuda vai ser muito benéfica Perfeito A gente vai voltar ao jiu-jitsu A gente vai falar mais Mas a gente vai dar uma passadinha rápida Também pelo futebol E a gente não poderia esquecer O Lajadense O Lajadense que vai a campo No domingo Agora confirmado Né Gasparotto Dezenove horas Ontem a gente ainda perguntamos Aqui a gente falou Dezessete horas Era o horário oficial A gente já sabia mais ou menos Que esse horário ia ser mudado Não deu outra A gente saiu dos estúdios Estava lá Dezenove horas É né Partiu né Esse pedido Para mudança de horário Partiu da direção Do clube esportivo Lajadense Que acertou Com essa medida A Federação Gaúcha De futebol Consentiu E o jogo Passou pelas Dezenove horas O Acerola Que ontem Nós colocamos Aqui né Rodrigo Que até o final De semana Estaria lá Com o seu nome Liberado Lá no BID Parece que ainda Não está liberado Eu não sei Por que tanta demora Para os jogadores No interior do estado Se a dupla Grenal Consegue a liberação Rapidamente a liberação Quase 24 horas Então o nosso departamento Jurídico do Lajadense Tem que trabalhar Mais rápido E com mais agilidade Para que as coisas Aconteçam aqui Porque agora Depois desse jogo Do Canoas Vamos ter mais 5 jogos Aí contratamos um atleta Para 5 jogos Vamos acelerar aí pessoal E com relação A esse jogo Do Canoas Nós vamos ter grupo Completo novamente Provavelmente O Benhur Vai utilizar O mesmo grupo Que jogou Diante do Juventude Fez aquela grande partida E com uma vitória A gente está muito próximo De atingir O objetivo De ficar entre os 4 Do segundo turno Canoas Que vem de um empate Diante do Juventude E uma vitória Em casa Melhor dizendo Diante do São Luís 2x1 Rodrigo Outra coisa Que deve-se ressaltar Também o acerto Da direção Em manter O mesmo valor Dos ingressos Da semana passada Do jogo Diante do Juventude Porque vem ser um jogo Que deve-se aumentar O valor Então o público Compareceu E agora deve vir Em um número Muito maior ainda Para prestigiar Já que o Lajadense Vem agora embalado Então o preço Lá das arquibancadas 15 reais E nas cadeiras 30 Gosto do Lajadense Acompanho o Lajadense Estou Estou acompanhando Apesar de Estrela Futebol Clube Lá está na decadência Eu acompanho sempre o Lajadense Tem o galchão Em casa E sempre estou Olhando os jogos Eu te faço Um exemplo Estrela parece que fez Nessa final de semana Semana passada Um galeto Para arrecadar Alguns valores Para ajudar Até mesmo as categorias De base Os principais Veículos de comunicação Aqui da região Até mesmo de Estrela Rádio Ninguém ficou sabendo Olha Assim mesmo Olha É preciso Se quer muito Que se ajude Que se busque Patrocínio Como você está fazendo Mas é preciso Que se saiba disso Muitas vezes Não se sabe disso Em contrapartida A LAF Fez o mesmo No final de semana Que passou um galeto Para ajudar As categorias De base E projeto social Levou Grande número De pessoas Que admiram O futsal A comprar o ingresso E participar Colaborar E a LAF Que joga Hoje à noite Contra a arte De Guaporé No ginásio Do Claudião A partir das 20 horas E 30 minutos Então Torcedor O ingresso Liberado Vamos lá Prestigiar E ver como está O trabalho Do técnico Diba Ainda só Rapidamente A gente precisa Encerrar o bloco Mas no gauchão Itamar Chulio De técnico Do Novo Hamburgo Foi demitido Ou pediu demissão Não se sabe direito Ainda depois daquela Derrota para o Grêmio Por 5 a 0 O Novo Hamburgo Reagiu rápido E anunciou Lisca E o Itamar Chulio Está indo Para Chapecoense Gasparotto É isso aí O grupo de técnicos O número de treinadores Não está muito grande Assim Eles logo conseguem O seu emprego De novo A gente vai para um rápido intervalo E daqui a pouco A gente está de volta Até mais Se você procura auxílio Para contabilidade Ou assessoria empresarial Você precisa De uma empresa com Qualidade Agilidade Credibilidade Comprometimento Equipe especializada Pronta para atendê-lo Troller Contabilidade E assessoria Na Benjamim 831 No centro de Lajado Fone 3714 4033 Convida todos Para participar Da terceira Spobol Em Boqueirão do Leão Que ocorre Entre os dias 29 de março A 1º de abril Entre as atrações Temos apresentações De corais Desfile temáticos E encontro de gipeiros Entre os shows Orquestra de Teutônia César Oliveira e Rogério Melo Brilha Som Os Formigos Arte Bias São Francisco E muito mais Spobol Funqueirão te espera Submedida é classe Submedida é exclusividade Submedida é Teva O maior especialista em moda masculina do Brasil Oferece a oportunidade de você fazer trajes, calças e camisas Verdadeiramente personalizadas Bem ao seu estilo E com a premiada qualidade Teva Passe em uma das 40 lojas Teva em todo o Brasil E coloque este requinte no seu guarda-roupas Submedida Teva Para quem tem muito estilo